Eu acho um amor Direto na conta deles Mas um dia vocês já viram aquele dia Sabe aquele vídeo que eu já fiz? Eu acho um amor E depois eu acho que Pô Vai pisado Não sei O aniversário Eu já lembrei Aí eu vou pra cada dia O oivo já tá mais difícil É Então isso vai ser meio difícil Tudo que é É a casa de um Eu coloco cinquenta e você coloca cinquenta Cinquenta por mês É Oito e quatrocentos Olha só Olha lá Olha então Oito e quatrocentos Olha a sua festa vai ser aqui Veja Oito e quatrocentos Olha a sua festa vai ser aqui Da escola? Na sexta-feira Eu fui buscar ela, não foi ontem, antes de ontem Na terça Eles estavam vendendo lá na porta Os ingressos Eu até ia comprar Mas eu falei, ah, eu não sei quem vai Eu acho que vai mesmo É porque vai papai, mamãe, titia Vai todo mundo pra ver Vocês saiam Da escola Pra acertar Estava numa festa junina, tipo, numa quenense E aí, você gosta de cantinho de festa junina? Eu não gosto, não Mas por que você está aqui? O cara perguntou, né? Não, eu vim aqui pra fazer uns passinhos, né? Da hora, tal Pá, uns passinhos, assim Ué, mas existe passinho de festa junina? O cara falou, tem, cara, dá pra fazer Tem umas buscas boas pra fazer uns passinhos Tem aquela assim Tipo, cantando, tocando a música e fazendo uns Tipo, uns passinhos de funk, assim E aí, essa é boa Faz isso que vai ser, eu não faço a parte 2 de Marte agora Ai, claro que eu faço, menina É que eu estou cansado, não quero falar Eu quero fazer menos a parte 2 Aí, eu falo, né, gente? É mais fácil Também Pronto Demorou muito, velho Gi, eu sei que falta um trabalho Agora é no estádio da Português Tá descrito aqui, hein? Não, por favor É o que, filha? Agora é no estádio da Português Está no estádio da Português, né? Vamos lá Vamos lá E aí Hoje o jogo vai 7 horas Ah? Hoje o jogo 7 horas Jogo de quem? São Paulo Ah, decidiram? É hoje, por causa que tem que ter, é que não é obrigatório, mas é por causa que como o jogo de São Paulo joga aqui no sábado. Ah, tem que ter um intervalo para os caras descansarem, né? É, intervalo de um dia. Muito feliz, é muito feliz. É que são muitos campeonatos ao mesmo tempo, né? Eu lembro que teve uma época que os caras reclamavam pra caramba, que os caras jogavam 3, 4 vezes na semana, né? Em campeonatos diferentes, aí mudou um pouco. Mãe, sabe o que eu vi? Uma coisa branca voando. Uma coisa branca? O que será? Uma gaivota? Uma sacolinha de lixo? Não, sacolinha de lixo, né? E voa! Ou um avião? Claro que não é, é bem pequeno, gente! Uma pombinha? Não, uma lirofone! Uma lirofone? Isso é sério! Eu acredito em você! Era só branco? Não, era... Era... Tipo os velhinhos, porém, de desenho. É esses, uns desses. Ah, tá! Na verdade, ele não era branco. Ele era azul, aridão, dash. Aridão, dash. Tá tendo marcha pra Jesus, né? Por isso que é o trânsito. Olha lá em cima da ponte. É, né? Aí a galera não consegue entrar pra cá, tem que passar direto. Tem que ir com o modo transito da rua. É treta ali? Hã? É treta? Não, é... O bagulho de Jesus. Bagulho? É treta. Não, mas é só aqui, ó. Porque ali já tá andando. É, então... É só passar aqui embaixo da ponte. Hã? Porque o povo tá vendo. Ele tá vendo e aqui você não pode entrar. Não, mas não tem gente entrando pra cá. Aqui já andando, sabe? Agora vai andar.